Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vim fazer resenha das 4 paletas da Ruby Rose que eu recebi da marca. Na verdade são 7 paletas, mas eu recebi 4. E eu vim mostrar pra vocês o que eu achei delas, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então gente, já deixa aquele joinha pra mim, se inscreva aqui no canal pra você não perder nada, tá bom? E não se esqueça de ativar as notificações pra vocês receberem os meus vídeos em primeira mão. Ok? Então se você quer conferir as resenhas dessas paletas aqui, é só manter assistindo o vídeo e vem comigo. Então gente, são 7 paletas que a Ruby Rose lançou, mas eu recebi 4, tá? E eu estou apaixonada assim pelas 4. E assim gente, tem tom, todas elas tem tons shimmer, tons com brilho, tons opacos, tons marrons, todas elas tem, mas são marrons diferentes. Então arrasaram aí nas cores, nas tonalidades das paletas, tá? Então eu vou mostrar uma por uma pra vocês, tá bom? Então a primeira é essa aqui, a natural. Daí nessa caixinha aqui meio creme, cor de creme, né? E escrito natural, da mesma cor da caixinha. Eu achei muito legal. E a referência dessa aqui é a HB9901, ó. Tá? Mas gente, por nome é mais fácil de achar, né? Então a natural, elas são tons mais nude. Olha só, são tons assim mais nude. Tá vendo? E tem aqui tons pra fazer maquiagem neutra mesmo, sabe? Então tem tons shimmer, tem tons opacos também. Vem com esse pincelzinho de esponjinha aqui. Normalmente eu não uso, mas olha só, gente. Ela é linda. E eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Então eu vou pegar aqui, vou pegar aqui este branquinho da ponta. Vou pegar este marrom opaco. Vou pegar uma cor shimmer, que é este daqui. E vou pegar este marrom com brilhinho também. Ó, gente, a pigmentação, olha, incrível. Incrível! Muito, muito maravilhosa. Olha só, gente, o clarinho. Tem uma pigmentação maravilhosa. Olha este marrom! Olha este brilhoso! Gente, tô em love. Então esta aqui é a natural, tá? E eu vou fazer um swatch aqui no meu braço, né? A pigmentação, ó. Tá vendo, gente? Mara! Então ficou todas aqui, olha só, gente. Muito maravilhoso! Então eu amei essa paleta aqui, natural. Deixa eu limpar a minha mão aqui, gente. Porque senão não vai dar pra fazer o swatch. Os próximos swatches. A próxima que eu vou mostrar pra vocês é esta aqui, Adorable. Que é a caixinha rosa, com o nome da mesma cor, mesma coisa. E a referência dela é 9902, ó. E ela, gente, tem tons pra noite e tons pro dia. Tem bastante tom com brilho, mas tem sombras opacas também, ó. Gente, tem cores totalmente diferentes daquelas. Vocês têm que ter todas essas paletas, porque são paletas maravilhosas, olha só. Então vamos lá, vamos pro swatch, né, gente? Gente, então eu vou pegar o clarinho de sempre, né, porque normalmente os clarinhos nas paletas têm uma pigmentação meio ruim. Vou pegar esse azul aqui, que eu achei maravilhoso, certo? Vou pegar o lilásinho aqui. E vou pegar esse aqui da ponta, que é um pérola. Gente, o que que é isso aqui? Olha a pigmentação dessas paletas, essa paleta, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Linda, linda, linda. Esse azul, tô louca pra fazer uma maquiagem com esse azul aqui. Ela tem um cheirinho, o mesmo cheirinho típico da Ruby Rose mesmo, das bases, do corretivo. Sabe aquele cheirinho de vó? Então, ela tem esse cheirinho. Gente, eu tô impressionada com a pigmentação do branco, olha só. Então eu vou passar aqui no braço também, ó. Ela não perde a pigmentação quando é transferida, então não vai correr o risco de você perder a pigmentação quando você passar o pincel e passar no olho, sabe? Então, muito linda. Então eu amei essa paleta aqui e essa aqui é adorável, tá? Maravilhosa. A próxima que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, muito mara também. Gente, todas as paletas são, sabe, indispensadas na maquiagem, porque, sério, lindas. Então pra quem é maquiador, se joga nessas paletas aqui, ó, que essa daqui principalmente pra noiva, que tem tons rosados. Mara pra fazer uma maquiagem mais romântica, mais delicada. Essa daqui é a blush de nude, tá? A referência dela é 9906, tá aqui. E, gente, ela tem tons rosados, muito bonita também, ó. Todas vêm com a esponjinha aqui, tá? A embalagem dela é bem simples, assim. Não é aquela embalagem forte, mas também não é aquela embalagem horrível. É uma embalagem pra padrão de paletinha, sabe? Então tem cores rosadas, olha só, gente. Muito mara também. Vamos fazer um swatch aqui. Eu gosto de pegar sombras mais clarinhas, gente, porque normalmente, né, as sombras clarinhas não tem pigmentação muito boa. Então vou pegar esse daqui da ponta, vou pegar esse rosadinho. Vou pegar esse marrom aqui. E vou pegar esse da ponta aqui, ó. Choquei, gente, choquei. Todas elas não perdem pigmentação nenhuma, uma das outras. Então o nível de pigmentação delas são todos iguais. Maravilhosa, tá? A sobre duração, gente, se você usar um primer, é claro que vai durar muito mais do que se você não usar. Então eu indico que você sempre use um potencializador de sombras pra durar mais e pra ficar da cor natural da sombra mesmo, sabe? A pigmentação mais forte. Então o teste aqui do braço, ó. Olha isso, gente! Maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, gente. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Muito top esse marrom aqui, ó. Lindo. E a última, gente, é essa Sexy Bomb, que é a minha palheta que eu mais gostei, assim, gente. Mara! São sombras todas pra você fazer uma maquiagem pra noite. Sabe aquela maquiagem bem ousada? Aquela maquiagem top? Então, é essa palheta aqui, gente. Ela é assim, ó, vinho, tá? Escrito Sexy Bomb. E a referência dela é 9905. E, gente, que são essas sombras aqui, ó. Aqui, gente, só tem uma sombra opaca, que é essa aqui do meio, tá? Olha só as cores. E o resto é tudo com brilho e shimmer. Então eu vou fazer swatch aqui, ó. Dessas duas roxinhas que tem brilho. Dessas duas roxinhas, não. Dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui que tem brilho. E vou fazer desses mais claros também. Então eu vou pegar aqui, ó. Olha só, gente. A pigmentação dessas sombras. Muito linda. E eles têm um brilhinho. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou aproximar mais aí na câmera. Mas primeiro eu vou fazer aqui, ó. No braço. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Quero fazer um tutorial de maquiagem só usando produtos Ruby Rose, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E eu quero usar essa sombra azul, Mara, gente. Que eu apaixonei nela. Sério, de verdade. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Se vocês conseguem ver o brilho que elas têm. Olha, gente. Que coisa mais linda. Tá? São 12 cores em cada paleta. Então, gente, dá pra você maquiar uma tonelada de gente. Com essas paletinhas aqui, tá? Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Não foi uma resenha, assim, mais aprofundada. É só pra mostrar mesmo a pigmentação. Falar pra vocês quantas cores. Quais cores. Quais são as paletas que eu recebi, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar fotinhas lá no blog também, tá bom? Das paletas, das cores. Pra vocês não se perderem quando forem comprar, ok? Eu acredito que essas paletas aqui são bem baratinhas. Em torno de 8, 7 reais. Mas aí, como eu disse, depende muito da região que você mora, tá bom? Mas os produtos da Ruby Rose são sempre muito baratinhos. Então vale a pena. Ainda mais essas paletas aqui que são mega pigmentadas e lançamento da Ruby Rose, tá bom? Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal e me siga em todas as redes de sucesso que eu já falei isso no começo do vídeo. Mas não custa nada relembrar, ok? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.